É o Prêmio Hidden, segundo páreo do programa. Atenção! Oi, dada a partida para o segundo páreo do programa, sobrou após o pulo de partida. Número 8, Next Week, Orange Juice, Gladness of Love, lá por fora Gladness of Love toma a ponta. Vai sacando um corpo inteiro, Chatre, a força mais aberta, passou para o segundo. Orange Juice em terceiro, Palavra Cantada em quarto, Chicks Curti em quinto. Em sexto, junto aos paus, vai atuando Goldmark, em sétimo Imperador da Gávea. Em oitavo, Next Week, vão descer na grande curva e por lá por fora, Chatre, avança sobre Gladness of Love na luta pela primeira Palavra Cantada em terceiro. Em quarto, por dentro, próximo Orange Juice em quinto. Lá por dentro, vai atuando o competidor de número 2, Goldmark, sendo atacado pelo Chicks Curti. Vão se aproximando da curva de chegada, Chatre e Gladness of Love contornam a curva de chegada e entram pela reta final. Chatre entrou com cabeça e pescoço, avança cá por fora, Palavra Cantada, avança na luta pela segunda e pela primeira Palavra Cantada na Orange Juice. Orange Juice se avança lá por dentro, passou para a segunda, avança por fora e tenta a primeira com o Imperador da Gávea aqui por fora. Imperador da Gávea avança na luta pelas primeiras colocações na ponta Orange Juice. Mantém cabeça, pescoço, meio corpo e lá por dentro, o Goldmark, Goldmark avança no vácuo, vem tentar a primeira colocação juntamente com o Imperador da Gávea. Imperador da Gávea por fora, tem vantagem, mantém cabeça de vantagem, aproximam-se do espelho, cruzam a faixa final. Voltava lá por dentro o Goldmark, mas para mim venceu o número 4, Imperador da Gávea. Depois Goldmark, meia dúzia, Chatre até os demais. Vamos aguardar o placar.